Na pandemia, muita gente contratou planos de saúde com medo de faltar vaga nos hospitais públicos. Pois é, mas as operadoras têm sido alvos constantes de reclamações. Em dois anos, houve um aumento de 40% nas queixas. Quase 2 milhões de novos usuários de planos de saúde em dois anos. Na pandemia, com hospitais lotados de pacientes com covid, vários brasileiros contrataram as operadoras, que para atrair o consumidor, aumentaram em 20% a oferta de modelos de planos. E mais caros, claro. Este advogado especialista no setor explica que o cenário ficou favorável às empresas. Foi o maior lucro da última década, porque durante a pandemia o atendimento ficou suspeito para dar prioridade para os casos de covid e depois disso muitas pessoas evitaram buscar o ambiente hospitalar com medo de contrair a covid. As operadoras de saúde não tiveram do que reclamar, mas o consumidor sim. O número de queixas saltou 40%. Os problemas são os mais variados. Cobertura, contrato, reajuste. Mas o sentimento é quase sempre o mesmo em relação aos planos de saúde. Decepção quando mais se precisa deles. É como Gislaine descreve a situação da irmã, Gisele dos Santos, de 34 anos, que está na UTI deste hospital em São Paulo, com diagnóstico de pancreatite. Ela foi internada com fortes dores no abdômen. Ele só fazia o exame de sangue. Foi uma semana e meia fazendo o exame de sangue, mas não liberavam para ela fazer uma tomografia. Após várias reclamações contra o atendimento, a família preferiu transferi-la para outro hospital. E o plano? Negou. Depois que nossa equipe entrou em contato, o Hospital Luz informou que agora a transferência foi autorizada. Mas isso não significa que os problemas da Gisele e dos quase 50 milhões de brasileiros que têm planos acabaram. Então o consumidor pode esperar para este ano de 2022 um aumento muito maior dos planos de saúde. Pelos cálculos dele, no mínimo 16% de reajuste.